Oi, moris! Eu sou Elisa Anuário, do grupo Noilop Originais. E hoje eu vim para um vídeo de uma batalha épica aqui do nosso canal. Dos cremes pra pentear, da Amandie Botanic Beauty. Os vamos ver quais as diferenças dos dois cremes no cabelo. Esse aqui, o branco, é para cabelos ressecados e opacos. E o verdinho, para cabelos fracos e quebradiços. Então vamos para a nossa batalha? Porque eu vou finalizar com o Amandie branco, tá? Que é para cabelos ressecados. E eu vou começar por esse lado, fazendo com o verdinho para cabelos fracos e quebradiços. Então vamos lá. No caso aqui, só passar o creminho mesmo, em toda a extensão dos fios. Vamos fazer a nossa fitagem com a escovinha. Pronto, agora vamos para o outro ladinho, passando o creme agora, esse branquinho. Vou fazer a mesma coisa, tá? Espalhar bem aleatoriamente aqui nos fios. Mas com cuidado, para poder envolver, né, todos os fios com creme. Prontinho. E agora, vamos para a nossa fitagem com a escova. E em toda essa parte do cabelo também. Os dois lados agora prontinhos. Aparentemente, não está dando para ver diferença nenhuma, né? Então vamos esperar secar, para a gente poder ver o resultado desta batalha, né? Para ver como que ficou o cabelo. Não esquecendo que tem resenha aqui no canal, completinha já, de toda essa linha Botanic Beauty, para você ver a composição, textura e tudo mais, desses dois creminhos para pentear, tá bom? E aí, Mouris? Preparados para ver o resultado desse cabelinho? Então vamos lá. Um, dois, três e... E aí, Mouris? O que vocês acharam? Estão vendo alguma diferença? Porque para mim, os dois lados estão iguais. Claro que o meu cabelo precisa de um corte, né? Que ele está meio tortinho. Mas eu ainda vou esperar mais um pouquinho para poder cortar. Mas os dois lados, eu percebo que, como os cremes são cremes mais leves, ou seja, são cremes que não possuem tantos óleos, os dois lados ficaram com volume adequado, né? Com volume até interessante, pelo fato de que o cabelo está bem definido. Ó, desse lado é o verdinho. E desse lado aqui, o branquinho. E eu não estou vendo diferença, não. Acho que os dois lados estão bem definidos, com bastante brilho. Como eu disse, o cabelo bem leve. Bem leve mesmo, gostoso ao toque. Não está transferindo produto na mão, de nenhum dos dois lados. Está bem gostosinho mesmo, tá? O único problema é que quem gosta de produtos mais oleosos ou mais pesados, vão necessitar utilizar aí um olhinho ou um creme um pouquinho mais oleoso por baixo deles. Porque eles realmente são bem leves, tá? Não tem muito óleo, não. E a única desvantagem que eu percebi nesses dois produtos, é que pelo fato deles serem leves, não terem tantos óleos, eles causam um pouquinho mais de frizz. Eu não sei se está dando para ver, ó. Por dentro, principalmente dos cachos, estão vendo? Acho que está dando para vocês verem, né? O cabelo fica com um pouco mais de frizz. Eu, já disse diversas vezes aqui, que eu não me incomodo nem um pouco com o frizz, tá? E mesmo porque o frizz é inerente do cabelo cachado, né? Não adianta que todo cabelo cachado vai ter frizz. Então, é uma coisa que não me incomoda de forma alguma. Mas, se o teu cabelo ficou com frizz muito exagerado, ou se você prefere um fio mais alinhadinho, eu acho que combinar aí uma geleia, uma gelatina, ou talvez até um mousse com esses produtinhos, seja mais interessante, tá? Para deixar, consequentemente, o fio mais compactado, né? Porque a gelatina, o mousse, enfim, que são texturizadores, acabam deixando o cabelo um pouco mais compactado, né? Com o fio um pouco mais certinho, e evita um pouco mais o frizz. Mas eu, particularmente, gostei bastante. O que vocês acharam? Deixa tudo para mim nos comentários, hein, gente? Eu quero saber a opinião de vocês de tudo isso. E não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, tá? E ativar o sininho para receber as notificações de todos os nossos vídeos. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!